Olá pessoal do meu canal, estou aqui na casa do senhor Mário Danta, Mário o senhor está arrumando um feijãozinho aí, né? Já está no feijãozinho do sol, Zé. E é? É. Olha os filhos de Mário Danta que já estão em São Paulo, onde eles estão, no Rio? Tem um aí e outro está em São Paulo. São Paulo? É. Tem dois em São Paulo. Olha seu pai aí, hoje mesmo eles vão ver você lá. Viu Zé? Hum. Tem dois em São Paulo, uma mulher e um rio, um pachorro. Que é Mário Danta? É, cunhado de pai velho, todo mundo conhece pai velho do sinicato. É, o meu nome dele era Antônio? É Antônio? O meu nome é José Antônio de Aquino. José Antônio de Aquino, ainda é parente da minha mulher, ainda tudo é parente. Aqui está o senhor Mário Danta, olha a paisagem aqui, muito bonita, muita rosa. Eu já fiz? Já? Aham, vocês vão ver aí, olha a casa do senhor Mário Danta. Vamos lá, muito bonita. E a paisagem, muito bonita. Essa roça é sua, Mário? É. É. Qual o filho seu? E João Paulo? É. E o outro lá? Francisco. Francisco. Olha, e a roça do seu pai? Exato. Mevinho, milho verde já tem, viu? Milho verde, feijão. Muito bonita aqui, graças a Deus. Vocês aí do analisado já, e não esqueça, dê o like, se inscreva para receber. Tá bom. Tchau.